Apesar das dificuldades pelas quais passa a saúde, tanto a nível nacional como a nível estadual e a nível municipal, nós do Hospital Santo Ângelo temos muito a comemorar no ano de 2015. Foram muitos os investimentos feitos na nossa Casa de Saúde. Queremos em nome da Provedoria do Hospital Santo Ângelo e de toda a Diretoria Estatutária desejar ao nosso quadro de funcionários um feliz Natal e um abençoado ano de 2016, também extensivo a todos os munícipes de Santo Ângelo e toda a região missioneira. Queremos desejar a todos um feliz e abençoado Natal e que o ano de 2016 seja repleto de realizações.